Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana e hoje eu vou estar apresentando um trabalho que nos foi proposto na disciplina de cafeicultura. Meu grupo é o Gustavo, a Jaqueline, eu Juliana, a Laura e o Vinícius e o tema nosso é manejo integrado do ácaro no cafeírio. Vamos falar um pouco primeiro sobre o ácaro. O ácaro é um aracnídeo do gênero artrópodes, ele apresenta quatro pares de pernas e sobrevive em ambientes terrestres, marinhos e água doce. Eles não possuem capacidade de voo, podem ser herbívoros, fungívoros, predadores e parasitas. Hoje a gente vai estar falando das principais que atacam o cafeírio, que elas atacam as folhas e pode atacar os frutos também, algumas espécies. Então as principais espécies que trazem danos no cafeírio é o ácaro vermelho, o ácaro branco e o ácaro da leprosa. O ácaro vermelho, ele foi a primeira vez visto lá em São Paulo, em 1950. Ele vive na superfície axial das folhas, que é a parte de cima das folhas. Forma uma teia delicada, né? Essa teia que a gente observa é a equidize deles, né? A troca de pele deles. Então a gente vê na folha, até parece um aspecto de sujeira, mas quando você passa a mão em cima, você não consegue tirar. Então essa é a diferença. Muitas vezes o produtor pode achar aí que foi feito uma aplicação, mas quando você passa a mão, não sai. Ela se alimenta do conteúdo celular, né? Ela faz uma raspagem da epiderma da folha, se alimenta aí desse conteúdo celular. E ela é mais encontrada em longos períodos de seca. Então a gente queria ter uma alerta aí para os produtores, né? A gente passou por uma teia muito grande. É só agora que vem chovendo. Mas aí passou por vários dias de seca. Então, tomar um cuidado, né? E tá indo lá na lavoura, dando uma observada, fazendo uma amostragem. Aqui uma foto dele. Claro que essa foto foi aumentada, porque ele é muito pequenininho. Então você não consegue enxergar sem o auxílio de uma lupa ou alguma coisa que aumenta. Aqui agora os sintomas, né? Que são vistos. As folhas, elas perdem um brilho natural, porque esses atos estão aí alimentando, né? Do conteúdo celular. Ela começa a aparentar um aspecto bronzeado, né? E ele é atacado em reboleiros. Em caso de danos muito severos, pode aí estar cometendo a lavoura inteira. Mas geralmente são ataques em reboleiros. E como eu falei, né? Parece um acúmulo de poeira, que são as ceias que elas formam. Um aspecto de sujeira. Agora um pouco sobre o manejo desse acro vermelho. Pode estar sendo feito um manejo integrado, né? E utilizando várias formas de manejo. Como o físico, né? Que ele é natural. Que é feito por chuvas intensas e constantes. Então vamos dizer assim, lava a folha, né? O biológico, feito por ácaros, predadores, do gênero fitoseidai, estigmaidai e videridai. E o controle químico, são feitos a partir de produtos à base de abamectina, atranilamida, cetoenol e enxofre. Então a gente pode estar vendo aí alguns produtos comerciais, como a abamectin, da Nortox, o Vertimec, da Singenta. Também o Danibem, da Ihara. Aí você pode estar olhando a empresa que você mais gosta, que você já tem costume de comprar, você tem confiança. Você sabendo essa base, você consegue encontrar em várias empresas. Agora, vou passar aqui uma curiosidade que a gente trouxe. O uso exagerado de fungicidas cúpricos e inseticidas do grupo periotróide e dos neocotinoides causam o maior ataque do ácaro vermelho. Isso por quê? Porque você, aplicando muito desses produtos, você vai estar matando os inimigos naturais presentes na lavoura. Então, isso dá uma porta de entrada para os ácaros começarem a se reproduzir. E você aumenta o potencial de reprodução, porque esses produtos acabam que vão melhorar as condições nutricionais das plantas. Então, é aí que o ácaro vê a oportunidade de começar a fazer o ataque. Então, tomar muito cuidado, né? A tecnologia de aplicação vem crescendo muito. Sempre está aplicando a dose ideal, né? Não aplicando muito, porque isso só vai prejudicar a lavoura. Agora, falando um pouco sobre o ácaro branco. Ele foi visto primeiramente lá no Espírito Santo, em 1974. Ele, assim como o vermelho, ele é muito pequeno. Então, você não consegue observar o olho nu. Você vai precisar aí de alguma ferramenta. Ele localiza-se nos tecidos novos e na parte abaxial da folha, que é a parte de baixo, né? Protegido do sol. Ele não é uma praga tão importante para o cafeeiro. E, muitas vezes, nem precisa fazer o controle dela, porque os próprios inimigos naturais acabam dominando e eliminando esse ácaro. Então, os sintomas são observados em folhas novas. As folhas novas ficam enroladas, secas ou mal formadas. Pode apresentar rasgaduras também, né? E a planta reduz o tamanho e ela deforma as folhas e atrasa no desenvolvimento de mudas. Então, essa praga, você tem que ter mais uma atenção em plantas jovens. Por quê? Porque ela vai atrasar o desenvolvimento dessas plantas. Um pouco sobre o manejo do ácaro, né? Pode ser feito o manejo biológico com o ácaro dos predadores, do gênero fitoseidai, estigmaidai e delidai. Vocês me perdoam, às vezes eu posso até estar falando errado esses nomes científicos, né? Porque eu não sei muito bem falar esses nomes. E o manejo químico, igual eu falei, normalmente não é feito. Porque o controle natural, muitas vezes, é eficiente e não é necessário. E também, o uso correto através de defensivo, né? Tá aplicando aí a quantidade correta, na época correta. Protege os inimigos naturais desse ácaro. Aqui uma foto dele, né? Aumentada. E o ácaro da leprose, que é um ácaro que pode atacar tanto as folhas quanto os frutos. Ele é o vetor da doença leprose, causado por um vírus. No Brasil, a sua primeira aparição foi no estado de São Paulo, em 1951. Ele é encontrado em tecidos mortos ou danificados, em períodos de seca e temperaturas amenas. É aí que ele vai se desenvolver mais. E também, em cafezais próximos, a lavoura de cítrus. Porque ele também é uma praga que acomete a cultura dos cítrus. Então, se você tem uma lavoura de cítrus perto, dobrar esse cuidado. Tá sempre atento. Aqui uma fotinha dele também, né? Bem pequenininho. Muito difícil de ser visto. A olho nu. Agora, um pouco dos sintomas. Você olha aí no fruto, né? Manchas anelares. Ele também é chamado de mancha anelar, nessa doença. Você começa a ver o marrom claro. Logo após, começa a acontecer uma necrose, umas manchas de coloração negra. E, além disso, pode estar coberto com fungos em cima. Porque eles aproveitam dessa doença para se reproduzir em cima. Fungos brancos, bolouros. Acontece a desfolha de dentro para fora. Também chamado de planta oca, né? Porque vai perdendo as folhas e ela vai ficando oca por dentro. E manchas cloróticas em forma de anel nas folhas, como a gente pode estar observando aí nessa foto. Agora, o manejo dela, né? Você pode estar fazendo aí o manejo biológico com os mesmos acros dos outros. Muitas vezes, os produtos você pode usar o mesmo. Tanto para o acro vermelho, quanto para o acro da leprose. E o acro branco também. Então, os acros aí predadores, do gênero fitoseidae, stigmaidae e delidae. E produtos químicos, a base de avermectina e cetonol. Como eu já falei, né? Danimene, invertimec ou qualquer um aí que tenha essa base. Quando fazer essa aplicação e como que eu vou saber quando que eu vou aplicar? Então, você vai fazer quando sua lavoura estiver com 2% dos frutos. Essa doença, a gente tem que dar mais importância. Porque além de atacar as folhas, ela vai atacar os frutos. Que é o que eu vou vender, que eu vou comercializar. Então, ela atacando esses frutos, eu posso estar perdendo aí o valor agregado, né? Perdendo o valor de comercialização do meu café. Então, tomar aí muita atenção para o controle dessa doença. Então, quando tiver 2% dos frutos, você já vai fazer a aplicação. E quando você vai fazer a aplicação? Logo após a colheita e depois na fase de chumbi. Então, enfim, novembro, dezembro. E fazer direcionado aos frutos, né? Que é onde que o fungo está. Então, é isso que eu queria passar. Essas foram as referências que a gente utilizou. Eu agradeço a sua atenção, se você vê até o final do vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.